Tá gostando com vocês, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Não, não é, não. Abusadamente. Abusadamente. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater. Bum, bum, ela vai sentando. Bum, bum, ela vai quicando. Bum, 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 bum. Ela vai bater. Bum, bum, ela vai quicando. Bum, bum, ela vai sentando. Bum, 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 bum. Abusadamente. Ela vem bater. Bum, bum, ela vem quicando. Bum, bum, ela vem tremendo. Bum, 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 bum. E a partir desse momento, tá caindo um por um E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que daram Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas encalcadas Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda, olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá gostando? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto, caiu no gusto e no DG E como que ela tá gostando?